alô boa tarde aqui é da central da operadora claro eu me chamo Maria o motivo do nosso contato é que o seu número com final 00 ela não tá aqui perto de mim não foi contemplado aí eu pensei que a corna tava aí e aí a gente vai se ver hoje a gente vai se vendo já disse que vai ainda bem e aí como é que tu tá eu jurava que a corna tava aí o Daniel tu tá mais bonito né não não é porque eu vi teu dinheiro não é sério tu tá mais simpático de uma mente tá mais forte tu fez alguma coisa não tô fazendo nada não pensei que tu tivesse matriculado em uma academia alguma coisa assim vou até falar pra tua namorada tomar cuidado contigo porque tu sabe né comer novinha agora mudando de assunto bem aqui meu irmãozinho me dá 20 reais aí eu sabia que era isso eu sabia tu tá me elogiando faz e olha tenho não só porque tu viu não não foi porque eu vi não é sério só 20 por favor mulher juro por deus que eu não tava sabendo aconteceu isso tudo aconteceu mulher foi uma tentação e era paulada era pedrada de menino chorando e cachorro latindo aí depois de muita polícia ainda chegou mas a polícia chegou não foi por causa da briga não tem luquinhas que de regina luquinhas meu vizinho polícia levou ele preso mulher polícia levou agora sabe porque levar ele preso diz que porque ele tava ele tá mulher vou descer aqui meu ponto eu te conto tudinho pelo whatsapp o restante tá certo mulher vai lá mas não vai te esquecer de me contar o restante do babado hein ou mulher não desce ainda não pelo amor de deus porque luquinhas foi preso eu preciso saber hoje eu não durmo senhor meia e aí e aí e aí e aí e aí e aí a amiga vamos sair amanhã e depois eu respondi o meu Deus eu não respondi Gabi, senhor do céu. Ô, mulher, eu não ia não. Tava com uma dor de cólica que só Deus sabe. Deixa pra próxima. Meu Deus, eu não respondi a menina, senhor. Eita bostona. Chega, deu água na boca. Mulher, tu já tá assistindo esses vídeos nojentos. Não sei como é que tu consegue comer depois. E mulher, tenho nojo não. Eu assisto isso daqui até comendo uma galinha cozida. Tenho nojo nada. Crédito, só de nojenta que tu é. Dorme livre. Olha aqui, mulher, o tamanho dessa bostona. Não, para, eu não quero ver, não. Tu sabe que eu não gosto. Ô, nojenta. Ah, eu não sei como é que tu não gosta de assistir. Eu amo. Hum, espreme. Hum, vontade de vomitar, mulher, tirar isso. Mulher, tu acredita que ontem ele me chamou de vida? Tu não tá criando expectativa com macho, não, né? Tô não, mulher. Tô criando expectativa, não. Agora, mudando de assunto aqui rapidinho. Olha isso. Eu separei aqui essa parte do guarda-roupa pra ele. Pra ele deixar aqui duas camisas, uma cueca, um calção. Pra quando ele vier aqui, ter o que usar, né, mulher? Meu Deus, tá apaixonada. Tô não, mulher. Tô... Tá apaixonada, sim. Ah, tu tá me deixando com vergonha, mulher. Eu vou desligar. Eu tô não. É porque eu não vou pegar a roupa do meu pai e do meu irmão pra dar pra ele. Ele que traga as dele. Que eu sou nojenta. Que nada. Tu tá apaixonada. Vem com essa. Tô não. Ah, não, mulher. Eu vou desligar. Tu tá me deixando com vergonha. Eu não tô, mulher. Tu sabe que nós é bandido e nós não namora. Bandido o quê? Apaixonada. Vai lá, apaixonada. Tchau. Toma, mulher. Ô, mulher, muito obrigado. Tu é um anjo. Assim que eu receber, eu te pago. E se eu me esquecer, pode me cobrar, mulher. E aí, mulher, tu já tem um negócio? Eu não acredito que tu tá me cobrando assim no meio da rua, na frente de todo mundo. Eu não acredito. Que todo mundo, mulher, só tá eu e tu aqui. Mas eu não gosto de ser cobrada assim. Quando eu tiver o dinheiro, eu te mando mensagem. Quando eu tiver. E se eu me lembrar também. E tu tem uma previsão assim de quando tu vai ter? E já inventaram uma máquina que leva pro futuro? Porque eu não sei o dia de amanhã, não. E tem mais. Para de tá me cobrando. Porque se eu me estressar, eu nem te pago mais. Meio dia, a senhora de tá cobrando um sol quente desse. Pelo amor de Deus. Amiga, a voz dele é a coisa mais linda. Sou apaixonada nesse menino. Mulher, tu sabe como o povo daqui é, né? Já disseram que ele é gay. Mas eu acho que não é não. Também acho que não é não, mulher. Isso é o que o povo fala. Eu vou convidar ele pra lanchar depois do culto. O que que aquelas duas tanto olham pra mim, hein? Tá arrependido. Avisa. Que o que eu gosto, elas não têm. Só Deus mesmo pra me dar paciência aqui nessa igreja. Ei, menino do teclado, já chegou? Eu quero cantar, gente. A hora. Pelo amor de Deus. Olha ali, mulher. Ele olhou pra cá de novo. Desfaça. Meu Deus, que criança linda. Minha filha vai ser desse jeito. Vai nascer com esse rostinho, se Deus quiser. Né, meu amor? Né, minha vida? Minha filha vai ser desse jeito. Mulher, minha filha é linda, não é? Meu Deus, né, não. Cadê a nenenzinha? Cadê? Cadê a nenenzinha? Cadê? Meu Deus, ela não dá um sorriso, mulher. Rir com a tia, neném. Rir. Sorrir, menina. Muito sério essa menina. Além de feinha, não dá um sorriso. Pelo amor de Deus. Mano, eu tava morrendo de saudade daqui. Hoje nós vai dar um pião na quebrada. E se pá, a gente vai lanchar no Zé. O hambúrguer, a carne do Zé é da hora. Eu amo. E mulher, tu passou quanto tempo em São Paulo? Se pá, eu passei um mês em SP. E que diabo é que tu já voltou falando assim diferente? Diferente o quê, parça? Eu falo assim a mocota. Você tá me atendo louco pra cima de mim. Meu Deus, a menina ficou doida. Doido o quê? Você tá moscando. Quer desenrolar essa fita. Segura teus B.O., parça. A maior fita errada que você tá falando, mano. É, parça. Meu Deus. Você brinca muito, mano. Sem condições, velho. Não vai sair. Minha filha é uma criança pra estar nessas festas com bebida. Que criança, senhora? Eu tenho 22 anos. Mas pra mim vai ser sempre a criancinha de mamãe. A eterna criança de mamãe chelar. De mamãe dar amor e carinho. Olha, tu vigia a casa que hoje eu tô indo comprar o presente do teu irmão. E a senhora vai trazer o quê pra mim? Nada. Tu não te enxerga não, menina. Também é cavalona dessa querendo presente de dia das crianças. Pelo amor de Deus. Então quer dizer que na hora de ganhar presente eu não sou criança. Não é criança há muito tempo. Quer presente? Tá ali, ó. A louça que eu mandei tu lavar desde cedo e tu tá só me enrolando. Quando eu chegar eu quero essa louça lavada. Tá me escutando? Tá aí o teu presente. Bom, crianças até 7 anos não pagam. Nossa, sério? Ela tem 7. Que 7, mãe? Eu tenho 22. Batatinha frita. 1, 2, 3. Eu tenho 7. Então é, moça. Eu tenho 7. Eu vou fazer 22 ainda. É que eu ainda tô aprendendo a contar. Ela tem 7, moça. 7 anos aqui, ó. Pode deixar passar. Se eu tiver mentindo pra ti, eu quero morrer. Eu quero que um carro me jogue longe. Pois vai jogar longe. Porque tu sabia que eu já te contei que a gente é amigo de infância. E tu já viu a gente junto. Menino, eu nunca vi vocês dois juntos, não. Tu acha o quê? Que se eu soubesse que ele é teu amigo, eu ia ficar com ele? Tu acha o quê? Que eu sou um ser humano horrível desse jeito? Até parece que tu não teria coragem. Olha aqui pra mim. Se tu sorria, por que tu tá mentindo? Tu sabia ou não sabia que ele era meu amigo? Não sabia. Oi. Tô falando. Eu vou rir, porque tu fica me olhando assim. Mas eu não sabia. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou fingir que eu acreditei. Deus me perdoe, mas só assim pra ele acreditar na minha mentira. Eu juro é por Deus e pela minha mãe mortinha que eu não sabia. Acredita agora? Nossa, tu jurou desse jeito, então tu não sabia mesmo, né? Não, já falei. Eu não mentiria pra ti, não. Tô ficando contigo direto. A gente é mais que uma empresa. A gente é uma família. A gente se respeita. A gente se ama. E o principal, a gente se ajuda. Não tem fofoquinha. Não tem rivalidade. Não tem falar mal um da vida do outro aqui. Tu vai amar. Tu vai gostar de trabalhar aqui. Pode ter certeza. Mas eu queria saber, assim, a questão das folgas. São quantas no mês? Tu vai amar trabalhar aqui que tu não vai nem querer ter folga. Tu vai querer morar na empresa. Tá aí Patrícia que não me deixa mentir. Sim. Tem gente aqui que quer minha demissão. Tem gente aqui que fala mal de mim. Mas nada que não aconteça em uma boa família, né? Como ele disse. A gente aqui é uma família e a família tem disso. Patrícia é a brincalhona da empresa. Brinca com tudo. Até com coisa séria. Essa daqui. Mas tu vai gostar de trabalhar aqui. Tu vai amar. Brincadeira, é? Sim. Sim. Tchau. 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 Obrigado.